Depois não pode produzir! Hoje aqui o nosso amigo Julio está a provar o nosso vino Aqui para a nossa foto Aqui um cliente satisfeito Saúde! Saúde! Bom vino aqui Hoje estamos a dar, vamos ter sardinha Quer comer uma sardinha? Já comeu? Já comi já Rosangelo! Nós hoje vamos fazer um assado Eu e o Rosangelo Vamos meter a carne toda no grelhador Música Também eu para a festa Hoje também é bom para novidiar na festa Eu vou lá na festa, sabe porquê? Porque dizem que eu sou agressivo O meu logotipo da minha loja é muito agressivo ao santo Os bombos vão tocar, não vou? Eu pago para não tocarem Acho muito agressivo O santo não quis que eu patrocinasse a festa Sabia que o santo não quis que eu patrocinasse a festa? Dizia que era muito agressivo O barulho é muito agressivo Pago para não tocarem Pago para não tocarem 5 euros, por favor, não toquem É agressivo essa merda Agressivo É a música do Kim Barreiros Os peitinhos da cabritinha Agressivo É o Império Show Isso é que é agressivo em frente à igreja Agressivo É a minha marca patrocinar o santo A religião cristal que matou tanto preto em África Bom, eu vou-me tocarem Essa merda é agressiva Foda-se, eu pago para não tocarem já É, parem, parou 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 Parou, foda-se Ou converses da religião ou morres Isso é que é agressivo Agressivo É ignorância na cabeça das pessoas Eu pago aos bolos para não tocarem-se Não, foda-se Dá-me o troco Putas daqui para fora Tenho anti-mosquitos E tenho um normal É, dois Pode ser Eu não acredito em nada disso O anti-mosquitos só sou para ficar... Ou você não acredita que isto é anti-mosquitos Pois olha que há muita gente que nunca viu Deus e acredita nele Há muita gente não, nunca ninguém viu Deus É da ideia, foda-se Obrigado, obrigado Para longe, pago para não tocarem Fora daqui já para fora Foda-se Olha, o que é que é que toma Obrigado, obrigado Fora daqui para fora Aoi É agressiva essa merda Porque Deus é um ser É um ser, não é um ser É uma projeção humana É uma perturbação humana Que nos acompanha desde o tempo da criação Palavras da salvação Oremos irmãos Desde o poder de Deus Queira pecado do mundo Se me pija andando Se me botou o garçal de oriço Fique tranquila Se quiser enganar alguém Não vou enganar uma mulher Vou enganar um velho rico Que tenha muito dinheiro Ai sim Porque os velhos ricos Esses são fáceis de enganar Porque apaixonam-se rápido E onde eles estão? Onde eles estão? Não sei onde eles andam Ali no... A pé da pálvula De um salero Naquele bailarico de velhotes Costumam lá ir bastantes Eu tenho um que se apaixonou por mim Só que descobriu a minha idade Com a porra do Facebook diletou-me Não Ele me disse... Diz-lhe que tinha 29 anos Ele ainda acreditou Mas a internet mostrou lá Paulo Brandão Aniversário 39 Fodeu tudo Eu tenho uma teoria sobre Facebook Não tenho, não tenho Pessoas idóneas Têm Facebook Pessoas que não são idóneas Têm Facebook Não têm medo das redes sociais Eu não tenho medo Mas eu não sou tanto Facebook Porque aquilo é assim É uma porta Uma vez aberta Muito difícil de fechar Não acho que eu não tenho Não sei o preço marcado Posso só-me na conta? Não sei... Vou olhar para ti O dinheiro é 89 E sempre joga Você não sabe... Você não sabe ler Mas conhece o dinheiro Ah... Que era... Aí vem... E traduz Fosco É quase 89 Mas depois faz uma mais cara Já viu? Não sabe ler Mas conhece o dinheiro E aí... Vejam só o moço Que vai ser o nadador Salvador Aqui demolido, não é? Até dá vontade De morrer afogado Só pela bebida Fazer respirar sua boca à boca Festas de Vila Miá Recusaram o meu patrocínio Porque consideravam o meu logotipo Do meu negócio Muito agressivo Agressivo? É a música do Nel Monteiro Puta vida, merda, cagalhões Ali para cima Isto aqui é agressivo Isto aqui é agressivo